Você igualmente, agora é só dar uma olhada, mais assuntos bombando na internet desde a semana passada, inclusive este, a Uber, a empresa que deve contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma, segundo decisão da justiça, além de pagar multa no valor de um bilhão de reais por danos morais coletivos. Foi a quarta vara do trabalho de São Paulo que determinou isso, mas tem validade no país todo? O juiz de lá também estabeleceu uma multa diária, por dia viu 10 mil reais para cada motorista do aplicativo que trabalhar sem registro. A decisão vem dando o que falar na internet, passou o fim de semana bombando este assunto, a princípio ela deve ser cumprida em seis meses, mas ainda cabe recurso por parte da empresa. E como isso impacta o serviço para os passageiros, nós que estamos acostumados a utilizar esse transporte via aplicativo, ou então você que de repente é motorista de aplicativo, o que vai mudar imediatamente para você? Para entender tudo isso, nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Rodrigo Comar, que é especialista em direito do trabalho. Rodrigo, muito boa tarde para você, o Evandro já falou isso, bombou na internet durante todo o final de semana, e a gente teve inclusive o posicionamento de associações, federações de motoristas de aplicativo, falando que são contrárias a isso, a essa decisão da justiça. Afinal, isso é bom ou isso é ruim para quem trabalha como motorista de aplicativo? Bem-vindo ao live. Olá, boa tarde, boa tarde Evandro, boa tarde Manu, boa tarde a quem está acompanhando a gente aqui. Bom, de fato, essa é uma questão, quando a gente fala em Uber, essa é uma questão que traz uma série de discussões a esse respeito, até porque é uma questão nova, é algo novo, que vem justamente por conta da tecnologia, justamente por conta da mudança da relação clássica de trabalho. O fato é que essa é uma decisão que vem a inovar, por ser uma decisão proferida numa ação civil pública, numa ação de natureza coletiva, movida pelo Ministério Público do Trabalho, lá de São Paulo, e que traz uma fundamentação, os termos muito contundentes em relação a essa situação. Mas ainda tem muita coisa para acontecer ainda. É, levando em consideração que essa decisão comece a valer funcionar e a Uber faça a contratação dos funcionários, que todos os motoristas sejam realmente funcionários, a gente sabe que a empresa vai entrar com recursos, pode não acontecer nada disso, mas se acontecer, quais os direitos e deveres do motorista com a mudança? Bom, se acontecer, digamos que a decisão se esgote todos os recursos e a decisão, ela fique como está. A decisão determina que o Uber registre todos os motoristas, que pague todos os direitos trabalhistas que decorrem de uma relação de trabalho, uma relação de emprego, né, férias, décimo terceiro, horas extras, enfim, fundo de garantia, depósitos de fundo de garantia, aviso prévio no caso de demissão, enfim, ele acaba entrando naquela relação clássica de um empregado, com todos os direitos. Provavelmente vai ter horário para cumprir também, por exemplo. Provavelmente, provavelmente. Mas veja, ainda em relação ao horário, ainda existem algumas exceções à questão do controle de jornada, mas pela forma com que o Uber se organiza, ela consegue exercer o controle de jornada dos empregados e provavelmente vai ter aí, sim, essa é uma outra discussão, muito provável que venha a acontecer, um desdobramento dessa discussão, mas é muito provável que isso venha a acontecer, sim. Para todo mundo, passageiro e motorista, quem usa a Uber, quem pega o carro de aplicativo ali para ir de um lugar para o outro, vai pagar mais caro e aí o motorista vai receber mais por isso ou não? Olha, normalmente, veja, esses direitos, por exemplo, é possível se estabelecer valor hora de trabalho, é possível se estabelecer o valor da corrida, um piso salarial, um piso hora mínimo para essa corrida e a questão de se isso vai repassar, isso vai refletir para o passageiro ou não, provavelmente isso é uma política empresarial, enfim, a Uber sabe da concorrência que ela tem, ela sabe que existem os outros aplicativos, essa decisão só afeta ela, enfim, provavelmente outras cenas dos próximos capítulos vão acontecer aí. Só afetando ela, pode ser que tenha uma outra ação para que as outras empresas... Exatamente, exatamente, é muito, porque a operação é muito parecida, os mecanismos desse negócio, dessa operação, eles são muito parecidos. Então é muito provável que outras ações dessas, se é que já não existem, em relação às outras empresas de aplicativo venham a acontecer também, nos mesmos moldes. Rodrigo, o que a gente sabe é que muita gente trabalha como motorista de aplicativo, na Uber e em outros aplicativos, como uma maneira de complementar a renda, então não é um emprego principal, mas quando tem ali flexibilidade, liberdade, acaba fazendo isso também. Esse tipo de modalidade vai acabar se os motoristas tiverem que ser contratados? Olha, me parece, a impressão que se dá, a impressão que pelo menos se tem, é que isso não tende a acabar. E isso a gente fala, é possível chegar a essa conclusão, se analisarmos a operação dessas plataformas em outros países. Em outros países existe já, essa discussão está muito mais avançada do que no Brasil, porque a moda de operação da Uber é o mesmo, em todo mundo. O aplicativo, o passageiro, o motorista, enfim, ele é muito, ele é praticamente a mesma forma de operação no mundo todo. E em outros países, a justiça, o poder judiciário de outros países, acabou reconhecendo que não existe uma relação comercial, mas sim uma relação de natureza trabalhista. E nem por isso as empresas, as plataformas digitais, os aplicativos acabaram desistindo ou abandonando o negócio. Então, se seguirmos os exemplos no mundo todo, a Inglaterra, alguns estados dos Estados Unidos, a França, a Alemanha, até a Austrália, inclusive, é muito provável que o Uber continuou operando lá e não houve qualquer mudança. Rodrigo, para a gente tranquilizar todo mundo que nos acompanha, independente se as mudanças forem acontecer ou não, não é nada imediato. A gente provavelmente ainda vai ouvir sobre isso bastante tempo, existem recursos nesse processo. É, o próprio juiz na decisão, ele admite que existe a possibilidade de recurso, ele até fica, ele coloca em certos trechos da decisão, que ele sabe que isso é muito possível e a própria empresa, através dos seus advogados, já anunciou a interposição de recursos dessa decisão. Fato é que essa decisão ainda vai levar algum tempo e fato é que esse tema é um tema que de fato desperta muitas controvérsias, porque é algo novo, porque envolve tecnologia, enfim, porque muda a relação clássica de trabalho, né? Rodrigo, a gente segue aqui conversando com você, mas agora damos um giro. Rodrigo, a gente segue aqui conversando com você, mas agora damos um giro.